Ah, Domi, o problema de São Paulo é muito mais profundo, é um problema estrutural que não vem de agora, vem de gestões passadas, de más gestões passadas, então são problemas financeiros, tem briga da sede social com o clube, problemas estruturais, haja vista a entrevista da Formiga para o UOL, falando tudo que ela passou lá, que ela não tinha horários suficientes para fazer a fisioterapia que ela precisava, teve que buscar a fisioterapia fora, dizendo que ela só tinha dois uniformes de trabalho, era no futebol feminino que não tem a mesma estrutura do masculino, sim, mas isso mostra um pouco como a banda toca no clube, e até quando a gente olha nas contratações, São Paulo reformulou o elenco inteiro, mas não foram com os nomes que a torcida esperava, não tinha bala na agulha para trazer jogadores de grande porte, vamos dizer assim, então isso já mostra a dificuldade que a gestão vem tendo, essas más gestões passadas, o quanto elas interferem agora, e até na montagem do elenco, tem problemas nessa montagem do elenco, porque o time hoje não tem um meia, não tem um cara da criação, por exemplo, Luciano não funcionou ali, o Nestor não funcionou ali, falta um cara da construção, isso não foi visto na hora de montar esse elenco. O departamento de saúde, essa crise que agora foi gerada, mudaram o departamento médico, mas é uma coisa muito mais ampla, porque a gente sabe que a questão física de um jogador, ela engloba preparação física, fisioterapia, fisiologia, um trabalho de prevenção, além do departamento médico, então tudo que a gente está vendo em campo agora, todos esses problemas, e essa necessidade de reforços, reforços, mas é para tapar buracos que foram criados por tudo isso que eu estou falando, por todo esse contexto de más gestões mesmo, mais gestões que vem atrapalhando esse time de São Paulo, é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente sair contratando mais e mais, embora, como você falou, as lesões tenham sido sim um grande problema para o Rogério Senna.